Hoje os vereadores de Manaus foram convocados às pressas para votar quatro projetos. Entre eles está o que deve deixar o IPTU mais caro a partir de janeiro. O projeto que gerou mais polêmica prevê a reformulação do cálculo do IPTU. Aqui a maioria é da bancada de situação do prefeito e geralmente a posição é menor e a que equivale é voto. As pessoas têm que ver que serão isentas 180 mil famílias. As pessoas portadoras de necessidades especiais, mesmo que não sejam as donas do imóvel, mas que residam naquele imóvel, se for do pai, do primo, está isento também de pagar IPTU. Com a aprovação do projeto, 85% dos imóveis da capital terão aumento de até 30% parcelado em cinco anos. Mas segundo o líder da prefeitura na Câmara, a mudança é necessária para corrigir distorções. O morador hoje da Ponta Negra paga menos IPTU pelo terreno do que quem mora na Cachoeirinha. A isenção também deve beneficiar quem tem renda familiar de até três salários mínimos, casas com menos de 70 metros quadrados ou terrenos com menos de 240 metros quadrados. O índice de base do IPTU não era modificado desde 1983. Em alguns bairros, hoje considerados nobres, o imposto chega a dobrar de valor. As outras propostas encaminhadas à Câmara são a criação de planos de carreira para os servidores das secretarias de educação e de meio ambiente e aumento para os agentes de saúde. Estou votando nas escuras, na boa intenção de que o servidor vai ter o salário reajustado. Agora, explicações da prefeitura com relação ao aumento, eu não tive. É que muitos vereadores só tiveram acesso às propostas esta manhã, durante a sessão extraordinária. Mesmo assim, elas foram aprovadas por unanimidade nas comissões. O prefeito que está acatando isso, né? Infelizmente, tem algumas coisas que nós não podemos interceder e proibir. Então, a discussão que vale é a votação do plenário. Segundo o presidente, os parlamentares não foram remunerados pela sessão. Pois é, o projeto do IPTU ainda está em votação e pode ser aprovado ainda hoje. A Igreja Católica apresenta daqui a pouco aos fiéis a imagem de Nossa Senhora da Amazônia. Vamos saber os detalhes com Luiz e Simões. Luiz e... Olá, Marquinhos. A missa campal de apresentação da imagem de Nossa Senhora da Amazônia acontece daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde. E será presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira. A missa também vai apresentar a imagem da santa, que foi feita por um artista plástico amazonense, mas que não teve o nome divulgado, mas que vai fazer parte dessa missa e será apresentado aos fiéis católicos. Nossa Senhora da Amazônia tem traços amazônicos, inclusive a cor da pele, que é um pouquinho mais escura do que as outras santas. O templo, o santuário de Nossa Senhora da Amazônia, já está em fase de construção e será construído em duas etapas. A primeira, numa capela para 120 pessoas e depois o templo de Nossa Senhora. A missa acontece às 6 horas, no Largo de São Sebastião. Os fiéis católicos estão convidados a comparecer à missa, tanto os católicos daqui de Manaus, quanto de outros estados que vieram participar. Marquinhos, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Luiz. E olha, ontem 80 mil pessoas foram ao Largo de São Sebastião assistir ao tradicional concerto de Natal. O entorno do Teatro Amazônia se transformou em um verdadeiro palco, cheio de muitas luzes, alegria e emoção. Os artistas puderam transmitir ao público, através da dança e da música, o verdadeiro sentido do Natal. Quem prestigiou o evento se emocionou com o que viu. Muito lindo, bem organizado. Tá bom, tá muito legal. Na cúpula do teatro, um personagem representando Jesus deu um sermão à humanidade. O que pode se abater sobre um ser vivente é a falta de fé. O evento encerrou com um show de fogos de artifício. E começou a temporada de troca de presentes no comércio. Algumas lojas ficaram lotadas hoje, principalmente as sapatarias. No Natal, os produtos de vestuário são sucesso garantido no comércio. Mas é sempre um presente que oferece riscos. Um tamanho errado, uma cor que não agrada. Nas sapatarias, a mesma coisa. Acertar o tamanho é privilégio de alguns. Cláudia veio trocar a sandália que ganhou do marido. Ficou pequeno e o salto pra mim já não... Que eu não posso calçar sapato muito alto. Já o tênis de Wellington veio com defeito. Eu gostei do produto, mas veio com defeito, mas ficou lhe impreciso. Segunda-feira, pós-natal. É o dia mundial da troca e as lojas se preparam pra isso. O cliente chega, não gostou, ficou pequeno. Nós efetuamos a troca normalmente para ele, né? Fazemos de tudo pra agradar o cliente, até pra siderizar o cliente, né? O cliente vem a voltar à nossa loja pra voltar a comprar novamente. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a loja só é obrigada a trocar o presente ou devolver o dinheiro quando o produto tiver com defeito de fabricação. Nos outros casos, o consumidor deve ficar atento ao prazo de troca definido pelo comerciante. Alguns enfrentam problemas porque perdem o prazo ou a nota fiscal. Daqui a pouco, os fatos que marcaram o ano. Você vai ver que a violência causou comoção e revolta em Manaus. A gente volta já. A gente volta já.